Perguntas poderosas. Construa relacionamentos, vença em novos negócios e influencie os outros. Andrew Sobel e Gerald Panas. Diante de uma conversa, as pessoas precisam ser instigadas para sentirem interesse pelo assunto, pois se não forem, simplesmente vão ignorar o que está sendo dito. Você sabia que usar perguntas é um bom gatilho para estimular o cérebro humano? Elas despertam os neurônios e fazem com que se pense rapidamente em uma resposta. Conseguir a atenção de alguém não é nada fácil, mas com as técnicas corretas isso é possível. Em um debate, é necessário ser esperto e assumir o controle do diálogo, fazendo com que os que estão presentes sejam influenciados por você. Este livro te ensina a acionar os principais gatilhos da mente humana e você poderá usar o poder das perguntas a seu favor. Boas perguntas levam a respostas fáceis. Em uma conversa, é extremamente importante chamar a atenção do próximo para que se consiga conduzir o diálogo e chegar no seu objetivo. O fato de responder uma pergunta com outra pode desafiar o pensamento de quem a fez primeiro. Perguntas bem elaboradas são excelentes para incentivar a nossa curiosidade, levando-nos a explorar e aprender mais. Procure fazer perguntas simplificadas, que ao mesmo tempo possam ser precisas, como em qual ramo de trabalho você pensa estar, o que seus compradores mais admiram em você. Diante de uma reunião de negócios, querer impressionar nem sempre pode ser a melhor opção. Muitos preparam extensos slides e levam pilhas de papéis para a apresentação, mas isso não é muito favorável, pois poderá fazer com que o espectador perca o interesse facilmente. Você precisa ser bem claro e objetivo, de modo que, em poucos minutos, consiga conquistar o seu cliente. Antes de falar em público ou participar de uma entrevista, prepare-se bastante para evitar os erros, mas, se errar, leve-os como uma lição e não como algo ruim. Quando estiver diante de uma importante entrevista, que resultará em um possível fechamento de contrato, e um entrevistador lhe perguntar, me fale um pouco de você? Diga a ele, o que você gostaria de saber sobre mim? Esse estilo de resposta desperta interesse com quem esteja conversando e faz com que o diálogo tome um rumo mais específico. Treine sua mente para se acostumar com o silêncio, pois, normalmente, quando usamos uma pergunta como resposta, alguns segundos de silêncio ficam no ar, até o interessado lhe reproduzir uma resposta. Você precisa conduzir o rumo da conversa e precisa estar preparado para escutar aquilo que não queria ouvir. Saiba esclarecer o que a outra pessoa quer e aprenda a usar as perguntas nas horas e momentos certos. Tais momentos como quando fazem para você uma pergunta pessoal que geralmente exige uma resposta extensa, se tem pouco tempo e precisa ser breve para conquistar o cliente. Para ser mais preciso, a uma pessoa que deseja saber mais sobre você, pode-se usar as seguintes respostas. Tem algum ponto de minha caminhada que mais o interessa? E se eu iniciar falando sobre os recentes trabalhos que tenho feito para empresas como a sua? Existem pessoas que sabem falar, mas não sabem ouvir. Isso acontece com frequência em reuniões de equipes, em que o líder fala, fala e fala mais um pouco, não dando liberdade para os outros apresentarem suas opiniões. Mas precisamos saber ouvir e escutar as versões das outras pessoas. E existem duas perguntinhas chaves para isso acontecer. Ao apresentar uma ideia, diga para o próximo, o que você acha? Sua opinião é muito importante para mim. Pode compartilhá-la comigo? Os seres humanos possuem uma necessidade muito grande de serem ouvidos, e isso é uma das principais fontes de motivação dos mesmos. Quando a venda está emperrada Nas vendas, as questões também podem ajudar. Quando for vender algum produto, seja para quem for, pergunte-se, será que o meu cliente está precisando do meu produto? Pois de nada adianta você oferecer uma mercadoria que o comprador não necessite. Se você estiver entrevistando alguém que está iniciando um novo ramo de empreendimento, ou ampliando o mesmo, e quer saber qual o seu real objetivo, faça as seguintes perguntas a ele. De que maneira isso impactará na sociedade? Essa ideia está de encontro com o que você acredita e com os seus valores? Nos relacionamentos, as questões são grandes aliadas e podem ser usadas frequentemente. Como, por exemplo, o pai diz ao filho que se não conseguir um trabalho no próximo mês, ele não o ajudará mais. Ao invés disso, pergunte a seu filho quais são os seus planos para o próximo mês? Me importo com você e preciso saber como está a sua busca por emprego? Esse estilo de pergunta é muito poderosa, pois constrói relacionamentos em vez de destruí-los. Ela faz com que a pessoa pense e se aprofunde na conversa. Comece do começo Quando pretendemos tirar uma informação bem particular de alguém, seja para adquirir experiência ou conhecimento, primeiro é fundamental convidá-la para um almoço ou algum ambiente agradável, desde que a pessoa possa se sentir confortável. Depois, realize questões bem focadas como Como foi o seu começo? Em qual cidade você cresceu? Como você chegou aqui? O que naquele tempo te influenciou a fazer aquilo? É claro que nem sempre acertamos. Então, quando fizer uma pergunta errada, recomece a mesma de forma espontânea. Reconheça o seu erro e seja transparente, dizendo Você se importa se recomeçarmos? Quando estiver tentando entender a função de alguém, seja na vida profissional quanto pessoal, pergunte Por que faz isso? Qual a sua fonte de inspiração? Na vida, temos problemas e não tem como fugir deles. Porém, é necessário enfrentá-los e resolvê-los. Podemos comparar um problema com um sorvete. Se não o comermos rapidamente, certamente irá derreter e virará uma bagunça. Existem líderes que lidam com seus funcionários de maneira dura e repreensiva, realizando críticas o tempo todo e raramente fazendo algum elogio. Porém, temos uma maneira de corrigir os colaboradores, fazendo com que eles se sintam inspirados e não fiquem magoados. Consiste em falar aos mesmos a seguinte questão. Vocês deram o seu melhor ou podem fazer mais? Dessa forma, os incentivamos a darem o máximo. Às vezes, é necessário obter uma resposta de alguém de maneira clara. E para isso, você precisa ser direto. Então, diga à pessoa, essa resposta foi que sim ou que não? Use isso para pessoas que ficam te enchendo de argumentos e enrolando muito. Em um diálogo com algum grande empresário, jamais utilize perguntas que estejam desatualizadas, como o que te faz acordar todos os dias? O que te move a trabalhar até mais tarde? Em vez disso, faça questões que o envolvam na discussão e mostre que você conhece bem do assunto. Exemplos. Qual foi o processo do seu crescimento? Você acredita que seu atual plano vai transformar o seu futuro? O que você precisa melhorar para alcançar suas metas? Quais são suas maiores preocupações com esse novo projeto? Não deixe ninguém roubar seus sonhos. Muitos deixam seus sonhos irem embora por motivos familiares, Como exemplo, podemos citar quando uma mãe larga seu emprego para dar todos os cuidados aos filhos. O fato de cuidar das crianças não é errado, mas elas crescem e logo saem de casa. Então, é necessário ter uma boa administração familiar, de maneira que se tenha tempo para trabalhar, seguir o seu sonho de carreira e dar atenção aos pequenos. No mundo, temos milhares de pessoas que largaram e desanimaram dos seus sonhos, porque encontraram alguma barreira no caminho. O tempo passa rápido, mas nunca é tarde demais para correr atrás do seu objetivo de vida. Há pessoas que ficam dando desculpas por conta da idade, que às vezes precisam de uma motivação para voltar à luta. Veja quem está em alguma dessas situações e incentivem e incentivem essa pessoa. Uma ação plausível que você pode ter é o simples ato de convidar um amigo ou familiar para uma conversa e perguntar a ele quais são os seus objetivos? Quais sonhos você tem? O que te impede de correr atrás das suas metas? O que gostaria de fazer em sua vida que ainda não fez? Há algo nesta vida que você ainda pretende fazer? Essas questões podem destruir barreiras e você poderá fazer uma enorme diferença na vida de alguém. Em algumas situações nos vemos na parede, ou seja, sem saber para onde ir. Normalmente, isso acontece quando temos dois caminhos e precisamos decidir qual seguir. Mas existe uma pergunta-chave que pode nos ajudar. O que a minha intuição está dizendo? Ela pode te fazer refletir e seguir o seu coração. Para chegar bem no íntimo de uma pessoa e saber alguns segredos, faça questionamentos bem direcionados, tais como Você lembra qual foi a pergunta mais complexa que o fizeram na vida? Alguém já fez uma pergunta que o deixou constrangido? Teve situações em sua vida que fez você se sentir incapaz? Essas podem fazer o entrevistado parar, pensar e resgatar pensamentos passados que de alguma forma mexeram com ele. Pedir uma avaliação de você mesmo para as pessoas ao seu redor pode te ajudar a identificar em quais pontos se deve melhorar. Pergunte a elas como você me enxerga como amigo e o que tem a me dizer sobre meu trabalho. Sempre que quiser construir uma relação mais profunda com alguém ou buscar informações sobre algum acontecimento que fez alterar o caráter de uma pessoa use estes exemplos. Em todos esses anos qual dia que você se sentiu mais feliz? O que realmente te trouxe mais alegria? O que já aconteceu que marcou muito você? Qual foi a sua maior conquista? Os seus planos ou o deles? Em uma apresentação de projetos é comum as pessoas iniciarem falando sobre seus planos antes do cliente. Mas isso pode fazer com que ele sinta desinteresse no que está sendo proposto. Para evitar este acontecimento é preciso antes de tudo que você seja um bom ouvinte. Com isso é fundamental que três princípios sejam seguidos. Número 1 Humildade Você precisa ser humilde e deixar o outro expor suas ideias pois poderá aprender com o que ele tem a dizer. Número 2 Curiosidade Trate cada situação demonstrando um grande sentimento de curiosidade. Faça diversas perguntas e ouça mais. Número 3 Autoconsciência Tenha conhecimento sobre si mesmo e saiba até onde pode chegar. Diante disso quando iniciar a apresentação já comece perguntando Gostaria de saber sobre os seus planos pode me dizer quais são? Como pretende estar daqui alguns anos? Pode nos apresentar suas ideias? Como você quer começar isso? Temos também algumas perguntas bem fechadas e duras porém elas devem ser ditas no momento certo. como por exemplo quando um amigo rouba seu dinheiro sendo que ele era de confiança e vocês já se conheciam há anos. Nessa situação se for interrogá-lo para que o mesmo confesse o crime com um tom de voz mais firme fale a ele quero que você me responda se sim ou se não sem ladainhas seja verdadeiro você roubou o dinheiro sim ou não e se ele confessar antes de tomar alguma decisão para o punir coloque-se no lugar dele e pense como eu gostaria de ser tratado se fosse a situação inversa somente depois disso tome as devidas providências sempre fiel tomar decisões é algo extremamente delicado pois uma atitude errada pode levar tudo a perder quando for participar de um debate empresarial sobre qual será o próximo planejamento que será posto em prática antes de iniciar questione qual é a nossa prioridade e após a reunião diga qual foi a direção que tomamos hoje isso ajuda a escolher o melhor caminho e a rever as decisões tomadas às vezes encontramos pessoas muito teóricas que ficam se enchendo de argumentos e não deixam claro o que querem nessa situação encurte o caminho e vá rapidamente em direção ao interesse dela fale a ela mas o que realmente você quer no dia a dia vemos muitos pais que passam mais tempo no trabalho do que com a família mas você pode ser uma ponte para levá-los a ter uma vida melhor se se uma pessoa estressada e sobrecarregada com as obrigações profissionais faça uma simples pergunta para ela parar e refletir se a partir de hoje te restassem apenas três anos de vida quais seriam as ações para transformar sua vida tanto profissional quanto pessoal esse estilo de pergunta é muito poderosa pois são profundas e fazem com que a pessoa reflita sobre suas prioridades sites use as perguntas em seu favor questões difíceis levam a interação escolha o momento e a hora certa ser firme não é faltar com a educação pense antes de falar mostre menos e faça mais fale menos e ouça mais o trabalho é para viver e não viver para trabalhar neste livro você aprendeu que não precisamos responder uma pergunta com uma resposta simples mas podemos respondê-la com questionamento planejado e objetivo de modo que desperte interesse no outro a se aprofundar na conversa o poder das perguntas está relacionado com o jeito de fazê-las pois elas precisam ser focadas e efetuadas na hora certa podemos mudar o pensamento de alguém com uma questão bem profunda pois ela faz com que a pessoa reflita bastante e a estimula a tomar decisões diferentes as pessoas sentem necessidade de serem ouvidas então as estimule e deixe-as falar demonstre interesse no que elas dizem e sempre esteja pronto para escutar é fundamental que um líder peça a opinião de sua equipe sobre seu trabalho pois só assim é possível identificar os pontos em que precisa melhorar e consegue uma boa interação com seus subordinados existem pessoas que deixaram suas metas de lado por alguma adversidade da vida e que precisam ser incentivadas a retomá-las o trabalho é fundamental mas em excesso é prejudicial temos que avaliar quais são nossas prioridades de vida pois o futuro nunca é tarde demais para mudar